Boa noite a todos, a todas e a todos. Queria agradecer também a presença do Rubens, do Instituto de Previdência Municipal, e a presença, principalmente, da Sônia, do Instituto Paulo Freire e da Jarina, que a gente já se encontrou algumas vezes virtualmente durante a pandemia, durante os fóruns da EJA. Então, acho que é um momento importante de a gente fazer um diálogo aqui, uma conversa sobre a questão da EJA, tem experiências importantes que a Jarina pode trazer dos fóruns estaduais, de outras experiências, de outros municípios. A Sônia, atrás do Instituto Paulo Freire, e eu queria também lembrar, viu, Sônia, que a EJA aqui é embrionário de um instituto anterior ao Instituto Paulo Freire, que era a Fundação Wilson Pinheiro, que vai originar depois o Instituto Paulo Freire, e que fez experiências aqui de 83 até 1986 nos núcleos habitacionais com processo de alfabetização. Então, a gente já está ligado lá atrás, desde lá atrás, a gente está ligado com o Instituto Paulo Freire. Então, a experiência desde os anos 80, antes de se criar a EJA aqui em Diadema, em 1987, então, fruto desse processo. Então, a gente está aí nesse processo. Então, a gente vai iniciar aqui esse diálogo sobre a questão, uma questão importante, a gente tem vivido aí nos últimos anos, a questão da EJA, esse esvaziamento, a gente tem essa crise econômica, todas as vezes que a gente tem um processo de crise econômica, a gente sente esse impacto diretamente na educação de jovens e adultos. A gente tem visto agora, principalmente na questão dos jovens, eles desapareceram das salas de aula, a gente espera agora ter uma retomada. Então, é um desafio para a gente também, uma busca ativa no território, trazer para que a gente tenha a meta de elevação da escolarização aqui no município de Diadema. Então, é um momento para a gente debater, refletir e também encontrar caminhos que possam nos ajudar nesse desafio, que é o desafio que a gente tem aqui na Secretaria, que é a elevação da escolaridade dessa população que a Ana acabou de falar aqui, que é a população preta, periférica. Nós temos aí na cidade, um terço da cidade praticamente, são moradores de núcleos habitacionais, que falam por si só sobre qual é o nosso público-alvo, qual é o nosso território. Então, quando a gente faz essa coisa de ir até o território, é um pouco também um desafio para aqueles professores novos que estão chegando, que ainda não conhecem a cidade onde estão atuando, para que eles conheçam também esse território que está em volta da escola ali, como é importante ter esse pé, esse conhecimento dentro da sua realidade, que está em torno da sua escola e que é a realidade da cidade inteira. Então, eu quero começar aqui com a Sônia e passar o microfone para a Sônia, para que a gente possa ir também. E convidar vocês para que venham um pouco mais para frente, para a gente poder fazer essa conversa mais intimista, porque é um bate-papo, tá, gente? Obrigada. Boa noite, gente. Eu tive uma escolha, tive que fazer uma escolha aqui hoje, que foi difícil. Ou eu me entregava para o samba, me acabava, ou eu tive que me conter para poder estar em ordem agora para falar, porque realmente é apaixonante, né? A música, ela nos envolve de tal maneira que eu tive vontade de sambar até o dia raiar. Mas, olha, gente, muito bom estar aqui, falar sobre esse tema tão importante, que é o protagonismo dos sujeitos da EJA, dos estudantes da EJA, e falar em protagonismo, a gente tem que falar sobre sujeitos. E que sujeitos são esses que habitam na EJA? São sujeitos aprendentes e ensinantes. Sujeitos que têm muito o que aprender, mas que também têm muito a ensinar. E nessa relação desses sujeitos aprendentes, a gente tem todos os profissionais que atuam na educação, todos os profissionais que atuam na EJA, todos ensinam e todos aprendem, já que somos, como Paulo Freire dizia, sujeitos inacabados. Então, estamos sempre aprendendo. E aí, se a gente for observar qual é a concepção de sujeito, a gente vai ver várias vertentes. Então, por exemplo, a filosofia traz uma concepção de sujeito, a antropologia, a sociologia, mas nós vamos nos ater à concepção de sujeito na educação com base em Paulo Freire. Então, para Paulo Freire, o que é o sujeito? Tem um trecho dele, eu trouxe aqui algumas anotações, e tem um trecho dele que fala a educação libertadora é fundamentalmente uma situação na qual tanto os professores como os alunos devem ser os que aprendem, devem ser os sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes. Este é, para mim, o primeiro teste da educação libertadora, que tanto os professores como os alunos sejam agentes críticos do ato de conhecer. Então, isso é protagonismo. Então, o sujeito é o ser integrado, é o ser autônomo, consciente, um ser em permanente processo de maturação. Então, ninguém está pronto. A própria psicologia traz isso muito claro. Nós não nascemos prontos, nós vamos nos tornando sujeitos ao longo dos anos, ao longo das experiências que vivenciamos. e os educandos da EJA, eles têm uma bagagem de conhecimento muito grande que, muitas vezes, eles não têm consciência dela. Eu sempre falo que os estudantes da EJA sabem, mas não sabem que sabem. Então, é preciso que nós, educadores, tenhamos essa capacidade, essa competência de observar, de reconhecer e de valorizar esses saberes. Então, sujeito é esse ser integrado. E o que é ser aprendente? Ser aprendente é ser curioso, é ser inconformado, é ser inconcluso, é ser não determinista. Aquela pessoa que acha que nada está dado, nada está pronto, mas que tudo pode ser modificado, não fatalista, é ser também um sujeito aprendente em permanente estado de aprendizagem. Então, vejam que todas as situações nos levam a reconhecer esse estado permanente da busca de ser mais. Paulo Freire dizia, com relação aos ensinantes, que eram seres carregados de saberes de experiência feitos. O que são saberes de experiência feitos? São aqueles saberes que a vida nos coloca como desafio e que nós enfrentamos das mais diferentes formas. Os educandos, eles possuem esses saberes de experiência feitos. Então, valorizar isso é, sem dúvida, um importante passo para garantir o protagonismo desses sujeitos. Eu atuei como professora de EJA durante muitos anos, 31 anos da minha vida. Iniciei lá atrás, no antigo Mobral, e fui galgando todas as etapas da educação, mas sempre com uma sala de EJA. Mesmo quando eu passei no concurso para professor do segundo segmento, eu atuava durante o dia em uma escola com adolescentes e jovens, do Fundamental 2, mas, à noite, eu tinha a minha sala de EJA, porque a EJA, para mim, sempre foi muito mais do que um trabalho. Foi um compromisso ético-político, por perceber o quanto aqueles sujeitos tinham a me ensinar e o quanto aquilo que eu tinha para ensiná-los era valorizado por eles. Então, é uma troca muito rica. E eu tenho certeza que vocês aqui, que são professores e professoras da EJA, vivem essa realidade diariamente. O prazer de trabalhar com um público que tanto dá muito de si, quanto recebe com muito carinho tudo aquilo que nós temos, como educadores, a oferecer. Então, esse sujeito ensinante é um sujeito cujas histórias de vida mostram o pertencimento que ele tem, o pertencimento cultural, o pertencimento territorial, tudo isso também em permanente processo de consciência e de valorização de seus saberes. Paulo Freire diz, e essa, para mim, é uma das maiores definições de sujeito, que sujeito é o homem integrado. Sujeito, para ele, é um homem enraizado, não só historicamente, mas, acima de tudo, aquele que expressa sua humanização. Ele exercita sua liberdade, assume as tarefas do seu tempo, reflete sobre essas tarefas, analisa, posicionando-se criticamente, tomando decisões que interferem e alteram a realidade. Ele faz, junto com os demais, em comunhão. Portanto, ele dialoga e age. Uma das histórias que eu mais gosto de Paulo Freire, eu tive a oportunidade de conviver um ano ao lado de Paulo Freire, lá no Instituto, quando eu entrei em 1996. Infelizmente, em 1997, ele nos deixou. E eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre muitas situações, ouvir as histórias, perceber o quanto ele era coerente, o quanto havia de coerência entre aquilo que ele pensava, aquilo que ele falava e aquilo que ele escrevia. Mas uma das histórias mais interessantes está no livro Pedagogia da Esperança, que ele conta que ele estava trabalhando com agrônomos lá no Chile e ele fazia pergunta para eles e eles ficavam quietos e não respondiam. E ele falou, escuta, por que vocês não me respondem? Por que vocês não participam? Olha a questão aí do protagonismo. E eles falaram, ah, professor, é que nós não sabemos de nada. O senhor é quem sabe, o senhor é que é o professor, então quem tem que falar é o senhor. Ele falou, será que vocês não sabem de nada e eu sei de tudo? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver se isso é verdade? E aí ele propôs um jogo com os alunos. Ele falou, vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão fazer para mim, do conhecimento de vocês e eu faço do meu conhecimento. E quem acertar, ele até usou uma expressão típica brasileira do gol, quem acertar marca um gol. E aí ele começou, vamos lá, vou fazer a primeira pergunta. O que é maieutica socrática? E aí os camponeses ficaram olhando para ele sem entender nada. O que é isso? Não sabemos, não souberam responder. Um ponto para Paulo Freire, para o professor. Agora vocês, façam a pergunta. Eles, o que é curva de nível? Paulo Freire não tinha a menor ideia do que fosse aquilo. Uma expressão, uma ação muito típica do trabalho deles. Ponto para os educandos. E assim foi. Vocês encontram esse trecho no livro Pedagogia da Esperança. E assim foi. E o jogo terminou 10 a 10. 10 perguntas respondidas certas pelo professor, 10 perguntas que o professor não conhecia e 10 perguntas que os educandos não conheciam. E aí ele pôde, por meio dessa experiência, mostrar que não há quem saiba tudo, tampouco quem ignora tudo. E ali eles foram sujeitos, aprendentes e ensinantes, nessa comunhão entre os saberes que estavam presentes naquele contexto. quando nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos, nós temos essa oportunidade muito mais visível, muito mais palpável do que quando trabalhamos com a criança. A criança, é claro, ela é um sujeito muito aprendente e também ensinante. Ela nos ensina muita coisa. Mas a criança ensina da forma simples da ação. E o adulto, ele ensina pela vivência que ele teve, pela vivência que ele... pelas questões, pelos desafios que ele foi sendo obrigado a superar e foi vencendo ao longo da vida. Então, eu sempre falo que a gente precisa entender a curiosidade epistemológica que está presente na criança, que também está presente no adulto, por exemplo, uma criança quando desconstrói um carrinho, quando pega um carrinho novo que a mãe deu de presente, com tanto carinho, e a criança tira a rodinha, tira a parte de cima, tira a parte de baixo, e a mãe olha e fala você destruiu o carrinho. Não, ela não destruiu. Ela simplesmente teve a curiosidade de saber como aquele carrinho era feito. Então, esse é um ponto de partida importante para o educador. Entender como se processa a curiosidade epistemológica, porque é a partir daí que ele vai criar estratégias para trabalhar com aquele educando. Então, eu gostaria de falar, eu até pensei em falar um pouco sobre o histórico da EJA, até combinei com a Jarina, mas eu acho que nós, educadores da EJA, esse tempo todo, nós sabemos o quanto a educação de jovens e adultos têm vivenciado os momentos de pequenos avanços e momentos de muitos retrocessos. Então, hoje, é fundamental que a gente tenha muito claro que a nossa luta como educadores e educadoras progressistas tem que ser uma luta constante para que nenhuma sala de EJA seja fechada. e as salas são fechadas, não por vontade política, mas pela dificuldade mesmo que muitas vezes a gente tem de fazer a busca ativa, chamar esses educandos. A pandemia desmobilizou muito, nós sabemos o quanto o nosso trabalho agora tem que ser redobrado no sentido de manter esses alunos em sala de aula, trazê-los, trazer novos alunos, enfim, é uma luta que não tem fim, uma luta que eu vivenciei há mais de... eu nem vou falar quantos anos, senão eu não vou falar essa mulher está gaga já, mas há muitos e muitos anos atrás que eu ia para a feira livre entregar panfletinho para trazer alunos para a sala de aula. A EJA, ela tem isso, tem a necessidade dessa luta constante. Então, como sujeitos, aprendentes e ensinantes, nós temos esse papel de garantir o protagonismo dos educandos e garantir também o nosso protagonismo como educadores, no sentido de afirmar a cada dia a importância do nosso trabalho e a nossa contribuição para a sociedade. Como hoje, nós sabemos que o tempo passa muito rápido e a Jarina também vai dar muita contribuição, eu vou parando por aqui, mas a gente depois retoma em um bate-papo. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer algumas questões e a gente vai dialogando. Nossa intenção não é um monólogo, nem um dueto, e sim um bate-papo com todos vocês. Por enquanto, eu fico por aqui. Obrigado, Sônia. Obrigado, Sônia. Vou passar agora para a professora Jarina. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu estou muito feliz pelo convite que me chegou, pelo Fábio, e muito feliz de estar em Diadema. Eu nunca estive antes em Diadema, e conheço histórias de Diadema a toda essa trajetória bonita freiriana que o município tem. Então, é uma alegria esse convite, um prazer estar aqui com vocês. Antes de... Nós conversamos, fizemos uma... Além do convite, trocamos ideias com o Fábio, perguntando sobre vocês. Ele nos apresentou, e o Absolon também, os trabalhos que vocês têm realizado, muito interessantes, e mandou muitos registros, muitas... E ficamos muito felizes de saber que nós estávamos conversando com professores que estavam fazendo ações tão significativas para os estudantes. Então, antes de mais nada, os parabenizo pelo trabalho com as narrativas dos estudantes. Eu entendi que é um gibi, eu chamei de almanac, mas é um gibi lá, um trabalho com direitos humanos, as oficinas, lemos os relatos de vocês, e fiquei muito feliz, impressionada, porque penso que a encomenda que me foi feita vai ao encontro disso tudo que já tem sido feito e colocando, como disse a Ana, fogo nessa brasa que está bem acesa. Então, assim, como é o primeiro momento de encontro, eu gostaria de contar para vocês brevemente de onde que eu falo. Hoje, eu sou professora, já há 10 anos, na Universidade Federal de São Carlos, e eu sou educadora de EJA desde 17 anos. Então, eu tenho 35 anos. Também, como a Sônia, eu fiz várias coisas, mas a minha paixão sempre foi a educação de jovens e adultos. Então, a minha atuação começou antes do Mova São Paulo, em 80... Eu sou de São José dos Campos e eu mudei para São Paulo em 87. E eu trabalhava, o Frei Beto esteve aqui, ali na paróquia dos dominicanos, eles tinham uma alfabetização de adultos, não sei se ainda existe, e nem existia um Mova com esse nome. Existia em São Paulo, acho que vocês já sabem disso, muitos movimentos de alfabetização em Sapopembe, em Hermelino, Matarazzo, em diversos locais da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, quando Paulo Freire assuma a secretaria, isso tudo tem aquele encontro feliz. Vamos, então, apoiar esse movimento de alfabetização que eram das sociedades de amigos de bairro, dos movimentos eclesiais de base, e, no caso, lá, essa paróquia dos dominicanos era uma paróquia muito fé e política e tudo mais. Então, estou dando um pouquinho de microfone. Então, eu falo dessa trajetória e, antes de passar propriamente, preparei uns slides, mas vamos deixar eles ali adormecidos por enquanto. Eu queria contar para você uma experiência fundante que me faz olhar até hoje. Ela me marcou tanto e eu sei que todo mundo aqui nessa sala tem uma ou muitas experiências fundantes da EJA. Eu era muito jovem, fazia um curso no Sede Sapiense, que ali chamava CEPIS, ali perto da PUC, e estava recém-formada no magistério, tinha acabado no magistério com 17 anos, coisa que, acho que alguns de vocês devem ter feito curso no magistério, outros não, e eu estava entusiasmada conhecendo Paulo Freire, ele tinha acabado de voltar para o Brasil, e, na verdade, no curso magistério eu tinha ouvido muito pouco. E fomos muito felizes com as palavras geradoras para a sala de aula. Então, a gente tinha lá as palavras, olha, a palavra geradora é para gerar do contexto, mas algumas palavras são muito interessantes. Nós tínhamos lá, naquele bairro de classe média alta das perdizes, os rapazes eram da construção civil, e muitos prédios sendo, na ocasião, levantados, e as moças eram empregadas domésticas nas casas. E a gente foi trabalhar com a palavra seca, achando que, realmente, a gente estava fazendo tudo muito corretamente. Então, fomos com a palavra, fizemos a exibição da palavra geradora, e a aula foi um sepulcro, um silêncio completo. A gente falou, nossa, mas a gente está estudando, e como é que é isso? Por que os alunos não estão respondendo? Parecido com a história lá, e eu vivi isso, falei, mas onde a gente errou? E nós percebemos, não entendemos aquela falta de participação, mas tivemos o bom senso de guardar a palavra geradora e deixar fluir do grupo. E eu, assim, muitos anos depois, eu penso que eu compreendi o que aconteceu, que as pessoas não estão mais conosco, mas o final foi feliz, mas eu demorei para entender. E aí, o que aconteceu foi que eles, era uma época já de julho, era maio, mais ou menos, e aí a gente tinha puxado aquele assunto do Nordeste, mas não eram de seca que eles queriam falar. E começou muitas festas de São João. E eles disseram para nós assim, é, professora, essa festa junina de vocês aqui é ruim, hein? É, ah, o São João lá que é bom. Ah, é, porque a festa de vocês tem que comprar e vender tudo, é tudo caro, aquelas comidinhas, tudo muito miserável, muito pouco. Lá, não, a gente passa nas casas e pergunta assim, São João passou por aqui? se a família disser que passou, é tipo uma senha, assim, é sinal que você pode entrar e comer à vontade. Se a família disser nada, porque ninguém vai ser mal educado e dizer que você não pode entrar, a gente já entende passar reto. Mas é fartura e tal. E eles falavam de fartura e falavam dessas festas. E aí a gente pensando, hoje, na hora eu não consegui pensar não, eu falei, e a gente querendo puxar o assunto da seca, para jovens que estavam vindo para o município de São Paulo buscar uma nova vida, aquelas moças, eles viam muito bonitos na aula, porque era o lugar, eles saíam das suas catacumbas, eles lá na construção se viu, as moças lá inseridas, escondidas naqueles prédios de classe média alta, e ali a escola era o lugar da festa, e a educadora queria falar de seca. E eu não consegui entender tudo, mas nós éramos um grupo. Então, espera um pouquinho, a gente queria, hoje, que a gente conversa todo com o movimento negro, entende muito claro essa questão da denúncia do preconceito, mas da valorização da cultura, só que não tinha essa discussão. E eles estavam nos puxando para a valorização da cultura, mas a gente, ainda bem que não entendia tudo, mas pelo menos escutava os estudantes, escuta sensível. E, assim, resumindo muito a história, nós organizamos, com os estudantes, eles sendo os protagonistas, uma festa de São João, não festa junina, aprendi para sempre, que festa junina, quem faz é paulista, que só quer arrecadar fundos, é uma festa de São João, em que os amigos deles eram bem-vindos, não se comprava nada, nós que trouxemos os alimentos, era numa quadra que tem ali na paróquia São Domingos, cercada de prédios, a gente foi pedir para os dominicanos para fazer a festa, é, mas olha o horário, é cheio de prédios, mas tudo foi acordado e a festa foi um sucesso, com muitas surpresas até o final, porque a gente já tinha aprendido que o mugunzá era canjica, teve todo o glossário das comidas, que a gente chama de um jeito e ela chama de outro, mas, mesmo assim, até o final, eu levei um cural e eu e a educanda que era para levar o cural, só que eu levei uma coisa e ela levou outra, porque era um caldo verde dela e o meu era o cural, que eu acho que vocês conhecem aqui para esse nome também. Então, eles nos ensaiaram e não tem essa história que é a nossa cultura, não desvalorizando, que a gente faz graça, brinca, quanto mais engraçado, não, ai de nós, se a gente pisasse fora da quadrilha. Então, eles nos ensaiaram na quadrilha, eles organizavam, hoje eu não sei se poderia, mas teve sim quentão, vinho quente, na época não teve, e ninguém se excedeu, eles fizeram um pacto conosco, os amigos deles vieram e a festa foi linda, organizada e mais parecida com o São João. Nós ficamos felizes com o final feliz da nossa seca, que não deu em nada, mas eu demorei muitos anos e Paulo Freire, eu aprendi, conheci Paulo Freire só um pouquinho, mas uma estudante jovem lá, não como a Sônia, que teve essa interlocução, eu tive a oportunidade de ouvir Paulo Freire muitas vezes, mas uma jovem da PUC lá, desconhecida, ouvindo Paulo Freire. E tudo o que eu ouvi do próprio Paulo Freire, tudo o que eu ouvi sobre ele, e pensando por que a nossa seca deu tão errado, se a gente estava com a plenava geradora do Instituto Sérgio Sapiense, eu fui entender anos depois, trabalhando em uma formação de educadores no município de Barbalha, lá no sul do Ceará. E eu cheguei lá no município, fomos bem acolhidos, lá é um trio, Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é um centro religioso, Padre Cícero é tudo ali, o pessoal de Barbalha não gosta tanto do Padre Cícero, é uma coisa bem, para mim, é uma surpresa, e Crato é um centro universitário, universitário, acadêmico, as três cidades são completamente diferentes. E, quando eu estive no Crato, eles foram lá, eu falei, eu me lembrei na hora, olha a imprudência, lembrei na hora da música do Luiz Gonzaga, eu falei, olha, então, só deixo o meu cariri no último pau de arara, realmente, eles mostraram o cariri, fizeram questão de mostrar a serra verde, o quanto tudo lá tem muita água, e eu fui lembrar da bendita da música. Ele disse assim, olha, professora, agora que já faz uns dias que a gente conhece você, a gente vai ser sincero, a gente detesta essa música. Eu falei, é, por quê? Por quê? Onde é que o Luiz Gonzaga estava na cabeça? Só deixa o meu cariri no último pau de arara, enquanto a vaquinha tiver o pelo e o osso. Todo mundo pensa que aqui é só esqueleto de vaca, que aqui é uma seca total, e não é assim, o Ceará não é assim. E parece que eu fui juntando as peças. Então, o que eu quero dizer com isso, fechando a primeira parte da minha fala, que a nossa intencionalidade, muitas vezes, é das melhores, mas é muito importante planejar com os estudantes, os educandos, desenvolver a aula com, avaliar com, entender a ausência deles, não com julgamento, mas com. Por quê? Porque isso não tira a razão da nossa intencionalidade e até porque o que eu queria com a seca? Queria humilhar os estudantes? Não. Mas eu era, hoje eu entendo assim, eu era uma educadora branca, paulista, falando da seca com a melhor das intenções, porque eu queria desconstruir aquela seca que tem uma base geográfica, mas ela era manipulada pelos coronéis e todas as coisas que vocês sabem muito bem. mas não era uma boa porta de entrada. E, depois, a gente até chegou nesses temas, mas foi pela valorização da cultura. E eu senti isso por tantos anos, eu demorei para entender por quê. E isso tudo me faz pensar em Freire e me faz pensar em pesquisas contemporâneas, que foi a encomenda do Fábio, que eu perdi ele de vista agora, não sei onde é que está o Fábio. Então, o que acontece? Freire, também muito bem-intencionado, acho que vocês, só vou relembrar que acho que vocês todos conhecem essa história, mas só para fazer o gancho. Freire, ele foi diretor pedagógico, foi coordenador pedagógico das escolas do SESI. E ele também, tão bem-intencionado, ele percebeu que havia muita, um assim, vamos dizer assim, um exagero, algo não bem colocado, na forma como aqueles pais do SESI, trabalhadores, educavam os seus filhos, porque ele via assim, que os pais que eram do mundo urbano, muitas vezes, ou passando pelas unidades do SESI, ele via as crianças queixando de castigos muito duros dos pais para educá-los. E, quando ele ia para as unidades do SESI, mais ao litoral, o pessoal mais tranquilo, caissara, ele também encontrava a outro extremo, muita licenciosidade. Não, os meninos não foram na escola, mas é assim mesmo, eles vão crescendo. E ele, preocupado com isso, fez uma pesquisa, a cadeia, todos os maus científicos, levantando os castigos que eram, que as crianças se queixavam, entrevistou pais, entrevistou educandos, e preparou reuniões com esses pais para explicar da pesquisa e dizer, olha, depois a gente vai ver até a Pedagogia da Autonomia nessa discussão dele, não ao autoritarismo e não à licenciosidade. Mas, em Pedagogia da Esperança, também tem um relato que tem a ver com essa vivência, eu faço essa relação, e eu acho que vocês também, vivendo tantas coisas nas salas de aula, devem também fazer as conexões. Um pai levanta e diz, olha, professor, muito bonita a sua fala, mas é fácil o senhor falar de diálogo, porque você tem uma casa solta dos dois lados. E aí ele, o Paulo Freire tem aquele jeito muito poético de falar, na sua casa tem toda a linha Arno, a sua mulher chega, as crianças estão todas de banho tomado, na minha casa não tem água encanada, eu chego, eles estão todos suados, às vezes tem, eles tomam banho, às vezes vão dormir sem tomar banho, a comida é escassa. Ou seja, a intencionalidade de Freire, ele se queixa com a Elza indo embora para casa, ele fala assim, Elza, eu acho que eles não entenderam nada. eu poderia dizer, nossa, eu fui com a seca lá tão bem intencionada, eles não entenderam. Mas, aí a Elza diz para ele, será que foi eles que não entenderam ou será que foi você que não entendeu? E, quando a Sônia coloca dos ensinantes e aprendentes, isso não quer dizer que não é nunca para trabalhar seca, não quer dizer que Paulo Freire não tinha uma razão de trazer a importância do diálogo dos pais e dos filhos, a importância da autonomia. Mas, para a gente conseguir, nessa nossa intencionalidade, que ela seja realmente eficaz, é preciso realmente ouvir esse trabalhador que levantou, ele dizia, no final do livro, ele fala, até hoje, quando eu ganho um título doutor honoris causa, eu penso que aquele pai vai entrar de qualquer parte da sala com aquele olhar fixo sobre mim. E eu nunca esqueci essa história dessa seca que virou uma festa de São João. E eu tenho certeza que vocês devem ter histórias muito mais bonitas do que essa, histórias fundantes, essas histórias precisam nos alimentar. E eu sinto que, com todos os meus limites, isso tudo foi me alimentando na EJ, e quando eu olho hoje, foi a encomenda do Fábio, as pesquisas que a universidade, a parceria da universidade com a educação de jovens e adultos, eu penso muito nisso, olhando para as pesquisas que eu já realizei, e também como a gente começou essa noite com música, muito especial, nós começarmos com Vila Lobos, nós termos a presença do samba, isso tudo é muito especial. Por quê? Porque, aí eu trago da minha síntese das pesquisas, é muito importante que a educação de jovens e adultos faça sentido. Falei, nossa, não sei se vai ser muito fácil falar depois dessa música, é muito difícil. Por quê? Porque a arte, ela nos coloca nesse campo do fazer sentido. Antes, propriamente, de eu conhecer me caiu o Bakhtin, mas eu tinha isso dentro de mim, tem que fazer sentido, tem que fazer sentido. Aí minha orientadora dizia, vai procurar o Bakhtin. E eu tinha uma intuição de educadora de EJA, de professora, de que era preciso conhecer os sentidos que os estudantes, que os educandos tinham em relação a determinado tema, a determinado assunto, a determinada forma de organizar a aula, a escola, para que, a partir desse sentido, nós pudéssemos construir caminhos. Mas não que esses caminhos sejam, assim, um self-service. Ah, meu estudante quer isso, eu vou fazer isso. Não. Porque a gente conhece os estudantes. Me digam, me digam se os estudantes que vocês encontram, muitas vezes, não já em um processo mais, vamos dizer assim, avançado nas escolas, mas quando eles chegam, se nós enchermos uma lousa cheia de texto, ele copiar e sair com a mão bem doendo de tanto copiar, ele fala, nossa, hoje a aula foi boa, nossa, copiei bastante, olha, meu caderno está cheio. Lógico, esse é o começo do processo. E é importante a gente escutar o que ele está querendo dizer com isso. que escola que ele participou. Então, o que ele nos quer? Agora, se a gente também desconhece isso e fica aulas, nós sabemos que a oralidade é um conteúdo importantíssimo, mas o que acontece se a gente ficar na oralidade, na primeira aula, na segunda, na terceira? Ele fala, essa professora não dá aula, esse professor não dá aula. Então, tudo é uma negociação de sentidos, porque importam as nossas intencionalidades políticas, éticas e estéticas também, que a nossa aula tem que ter beleza. Mas importa também ouvir as expectativas e dialogar. Isso é muito bom na educação de jovens e adultos, porque eles são jovens, adultos, idosos, a gente consegue ter um diálogo horizontal. se a gente propõe, se eles já têm confiança em nós para dizer exatamente o que eles pensam. Então, quando eu pensei, então, que pesquisas, eu me recordei de duas pesquisas que eu fiz, que, na verdade, elas davam um leque. A minha pesquisa mesmo, que tem sido minha pauta esses anos todos, é pensar os sentidos e caminhos que as tecnologias vão tendo integradas ao currículo, lá na sala de aula. lá quando o computador, a gente mal tinha internet, minha pesquisa lá em 2005 é sobre isso. Pensar, nossa, a tecnologia vai chegar com força e cada vez mais está nos engolindo. E como é que a gente vai se comportar com isso? E isso foi a pesquisa original. Mas, trazendo aqui para vocês um leque maior, eu pensei em uma pesquisa que nós fizemos de artigos na base Cielo por um quinquênio, entender um pouco o que estava surgindo. E a gente foi vendo que, ainda que não tenhamos tantas pesquisas como gostaríamos, que é um mito dizer também que não existem pesquisas sobre a EJA, existe, sim, bastante coisa, bastante assuntos. E naquela classificação que nós fizemos, achamos muitas pesquisas sobre a escola e algumas pesquisas que justamente cutucavam isso, que não bastava as intencionalidades do educador, mas precisava muito dessa escuta sensível durante o processo. E eu me recordo de uma pesquisa que nós, nesse levantamento que a gente publicou lá, esse era de 2009 a 2014. E uma pesquisa que me marcou muito foi uma no campo da matemática, uma referência no campo, para quem é aqui da matemática, sabe, que é a professora Maria Conceição Fonseca, da UFMG, e ela tem uma coisa muito gostosa nos artigos dela. Em geral, tem uma cena, tem muitos diálogos. E ela, então, eu vou colocar poucos exemplos, de qualquer hora que nós temos que eu não vim com... Estão fechando. Mas, acontece a cena interessante. Então, o professor de matemática estava tendo lá uma formação sobre etnomatemática, e ele, então, fala, olha, eu vou trabalhar proporcionalidade, eu vou, então, eu tenho lá alunos pedreiros na sala de aula, então, eu vou entabular e se conversa com eles. E aí, na cena, a professora Conceição, ela relata com a sua orientanda que o professor, ele, então, se dirige de olhos fixos no pedreiro, perguntando, olha, e começou aquele discurso sobre a área, como é que calcula a área e tal. E o pedreiro, dando atenção, mas tinha algumas moças, algumas estudantes na cena tentando participar, mas o professor só olhava o pedreiro. E aí, e ele, como que, olha, eu com a seca lá, estou fazendo a lição de casa, trouxe o conceito de área, estou conversando com o pedreiro, e acho que agora eu acertei. E as moças querendo dar ideia, e ele, não. E aí, além desse olhar que o professor não foi capaz de incluir as mulheres, que também tinham saberes sobre aquela questão do piso, era colocar piso, que era a questão. E aí, ela ainda tem um segundo equívoco que ele comete, que eu já cometi muitas vezes, que é o professor que iria ensinar a proporcionalidade e o conceito de área. Então, ele falou, então, já sei, o conceito de área, ele é pedreiro, eu vou falar da colocação dos pisos, e de proporcionalidade, eu vou dizer, olha, o professor entabula essa conversa, então, se eu preciso de X pisos, eu ter a mais, se eu vou cobrir a área de um cômodo, eu vou precisar de dois X de pisos a mais se eu for construir, cobrir dois cômodos, resumindo muito mal a história. Aí, eles disseram, não, professor, não, é um só mesmo, mas não, se um piso é X, dois, como quem diz, ninguém vai me contratar se eu for pedir tanto piso assim a mais. E aí, no fundo, por vezes, a gente escuta os educandos, mas a gente quer só ilustrar as falas que a gente sempre quis falar, e não que a proporcionalidade não seja um conteúdo importante, mas não era usar esse saber de experiência feito só para ilustrar questões. Então, essa e tantas outras pesquisas me impactaram, e, quando eu fui olhando a Ementa, que o Fábio, já finalizando aqui, nos trouxe, quando vocês colocaram para nós lá, cidadania e formação integral. E eu fui vendo todos os esforços que vocês têm feito com as oficinas de fazer essa articulação com o mundo do trabalho. Então, de um lado, direitos humanos, eles entenderem a questão do direito, a consciência crítica. De outro, essa questão também do mundo do trabalho, eu me lembrei de uma fala do professor Licínio Lima, que eu penso que é um desafio hoje para a educação de jovens e adultos. Ele fala de uma mão ambidestra, que nós, na educação de jovens, eu me identifico com essa fala, depois a gente abre o diálogo para vocês colocarem, que, no fundo, essa mão ambidestra é preciso. A mão direita, ela nos pede essa inserção no mundo, inserção no mundo do trabalho, inserção na sociedade, a questão da cidadania. Então, muito do que a gente faz na EJA é justamente para que esse estudante que está excluído possa se inserir. Mas, essa mão ambidestra, então, essa mão direita é essa mão que nos ajuda a estarmos incluídos. Mas, a mão esquerda, e ele pega essa metáfora do Miró, que o Miró já era tão perfeito na técnica, na competência, que ele começa a desenhar com a mão esquerda, porque ele queria extrapolar, ele queria ver novos horizontes. Então, o Licínio Lima, ele compara que nós precisamos, com a educação de jovens e adultos, ajudar os nossos estudantes, apoiá-los nessa inserção no mundo do trabalho, porque ele precisa disso, ele precisa se inserir na sociedade, ele precisa ter condições com os conhecimentos que ele se apropria na escola, de ter uma inserção mais efetiva, mas, por outro lado, a mão esquerda é essa mão que os torna mais críticos, mais livres, e aí o papel importantíssimo do pensamento crítico, o papel importantíssimo do pensamento artístico, o papel importantíssimo de tudo que nos faz ir além, questionar, incluídos para quê? E um dos artigos que ele fala disso, ele diz assim, mais competentes e úteis ou mais humanos e livres? E aí, como responder isso? No fundo, a gente precisa se inserir, a gente precisa da mão direita, quem de nós não lutou muito para estar aqui hoje como professor? A gente teve condições de acesso ao conhecimento que nos permitiu estar aqui, mas se nós só formos mão direita, só enquadrados, nós não vamos criticar essa, saber, olhar com olhos críticos esse mesmo mundo, a gente se insere, mas estando inseridos por dentro dele, a gente tem o pensamento crítico, porque a gente sabe que do jeito que está organizado não está levando gente longe, não, aí tem a crise climática, alimentos, fome, não preciso dizer, então, eu olhando a emenda de vocês, eu pensei nisso. Eu mando depois, fechando por aqui, essa pesquisa lá de 2014, tem uma pesquisa também mais recente de um orientando meu, de artigos da América Latina, e nós descobrimos que, para você ter uma educação emancipatória, tomar a sua história nas mãos, é preciso identificar quais são as situações excludentes. E aí, Freire, com ação, reflexão, ação, é um caminho promissor para nós na educação de jovens e adultos. Então, quanto mais as nossas ações na escola, na EJA, fizerem sentido para os estudantes e desembocarem em práticas mesmo de transformação que sejam pequenas da realidade da escola, da realidade do bairro, que está do município ou outras, eu penso que, tanto mais, nós estaremos fazendo uma escola com sentido e tendo Freire na nossa companhia. Então, eu paro por aqui, que acho que já falei até demais. Obrigada, Jarina. A professora Sônia quer completar aqui. Eu gostaria só de complementar, a Jarina colocou uma coisa muito importante, que eu acho que a gente perdeu um pouco hoje, nessa busca de sentido, buscar o que os educandos realmente têm interesse em aprender. Aí eu resgato a metodologia que foi usada por Paulo Freire naquilo que chamam hoje de método, Paulo Freire, que Paulo Freire sempre falava, eu não sou um metodólogo, eu não criei um método, mas, enfim, essa metodologia que era, essa questão que a Jarina colocou dele no SESI, foi mais ou menos na década de 40, mais ou menos, a participação dele no SESI. Mas, quando ele trabalhou com a metodologia freiriana nas salas de aulas, que foi, inclusive, convidado para coordenar o Plano Nacional de Educação, e aí veio a ditadura militar e boicotou tudo, ele tinha bem claro que essa metodologia tinha que levar em consideração a pesquisa sociológica, que é essa saída a campo justamente para saber o que os educandos conhecem e o que eles querem conhecer. Então, a partir dessa saída a campo de observar, de sentir o pulsar da vida daquelas pessoas, eles traziam para a sala de aula elementos para tematizar aquilo que foi observado. Então, quais são as etapas? Pesquisa sociológica, tematização, que é transformar em temas aquilo que foi observado, e problematização, que é problematizar tudo aquilo, e aí sim, esse trabalho com tema gerador faz sentido, porque eu fui a campo, eu observei, eu senti, eu trouxe para a sala de aula, saí, discutí com os educandos, e aí sim, eu tive temas, eu construí, eu elaborei temas para serem discutidos. Eu quero deixar uma sugestão, vocês vão achar no YouTube um vídeo chamado A Construção da Leitura e da Escrita na Perspectiva Freiriana, que é um vídeo que traz um trecho de uma saída a campo, e eu acompanhei, junto com o grupo, essa saída a campo. Então, nós tínhamos a ideia, aí nós fomos visitar uma comunidade, nós tínhamos a ideia de que todos aqueles moradores da comunidade queriam morar num conjunto habitacional que estava sendo construído ao lado do local que funcionava a sala de aula. era um espaço da comunidade e estava sendo construído um conjunto habitacional do CNH, BNH, como é que é o nome? Oi? CNH, né? CDHU. Isso mesmo. E aí nós fomos. E aí fomos conversar com a comunidade. A nossa expectativa era, olha, eles querem, eles vão adorar ir para o apartamento, eles vão ficar felizes por ter uma casa estruturada, tal, e quando nós chegamos lá, eles começaram a falar, olha, a nossa vida aqui é muito boa porque a gente vive em comunidade, aqui um protege o outro, um cuida do outro. Se eu for trabalhar, eu posso deixar meus filhos, que eu tenho a vizinha aqui do lado, aqui que toma conta, a outra pessoa ali da casa mais para frente, a gente se protege. e aí quando a gente perguntava, e quando os prédinhos do CDHU ficarem prontos, vocês querem ir para lá? Eles falaram de jeito nenhum, porque lá nós vamos perder essa vida comunitária, sabe, esse cuidado, a gente vai se isolar dentro de um apartamento e a gente não vai ter mais isso. Então, se a educadora, eu fui acompanhando essa saída a campo juntamente com a educadora, se antes dela fazer essa saída, ela fosse trabalhar a questão da moradia na perspectiva de valorizar os prédios que estavam sendo construídos, ela ia ter a mesma decepção que a Jarina teve, porque não fazia sentido para eles aquilo. O sentido deles estava naquela vivência comunitária. Então, é muito importante que a gente, ainda hoje, retome essa metodologia freiriana nesse tripé. Pesquisa sociológica, que pode ser uma saída a campo na comunidade ou pode ser uma noite de roda de conversa com os educandos para saber o que eles pensam, o que eles acham, o que eles querem, o que eles sonham, o que eles planejam. Depois, pegar tudo aquilo, transformar em temas e, a partir daí, problematizar esses temas. O que precisa ser melhorado, o que pode ser mudado, o que nós podemos fazer para tornar esse nosso espaço em torno desse local, o nosso território mais aprazível. Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento de quanto essa metodologia freiriana pode contribuir para melhorar o nosso trabalho e dar sentido ao nosso ato educativo. Então, muito obrigada, gente. Bom, nós vamos abrir aqui agora fazer um bloco de questões que vocês possam participar também. Eu quero iniciar colocando a primeira questão enquanto o pessoal vai pensando aí. Então, é uma questão que a gente tem trabalhado aqui, não só na EJA, mas também na educação infantil, no fundamental, é a questão do protagonismo. Então, as escolas têm feito trabalho com os jovens, com as crianças e com os adultos também dessa coisa da participação. Acho que é uma retomada. A gente tem uma cidade aí que teve a população como grande protagonista das mudanças que ocorreram nessa transformação urbana da cidade e que, depois que a cidade está pronta, a gente sabe que há uma acomodação natural. Então, a gente está vivendo um momento de retomada dessa participação, de criar novos mecanismos, de despertar essa vontade de mudança, de formação, de participação nessa comunidade, nas crianças, nos jovens e também nos adultos. Então, qual é a importância desse protagonismo aqui na questão dos jovens e adultos para que ele crie aquilo que a gente chama de vontade de potência, que é aquilo que a gente tanto almeja no aluno da EJA e, quando ele sai lá, ele sai diferente daquilo que ele entrou. Eu costumo fazer uma comparação com aquele filme Cinema Paradiso, o Alfredo, que a gente, quanto professor da EJA, qual é o papel que a gente tem em relação a esse aluno, esse papel, que é um papel fundamental e que a gente tem que entender também que o professor da EJA não é um professor do ensino regular comum, a gente tem um desafio maior, é um entendimento, é uma ação política que vai de encontro àquilo que o Paulo Freire nos coloca. Então, essa é uma questão que eu quero que vocês pensem enquanto a gente abre aqui para que quem quiser levantar alguma questão, o microfone está aberto. Quem quiser, pode vir aqui perto do palco, aqui que a gente faz a pergunta, enquanto elas vão respondendo, enquanto vocês vão pensando aí. Eu acho que vocês estão realmente no caminho certo, a gente tem observado pelos documentos que nós vimos, pelo que eu tenho acompanhado aqui em Diadema, eu acho que a garantia do protagonismo está sendo construída a partir da valorização dos saberes dos educandos, a partir dessa valorização da cultura, dos direitos humanos. Protagonismo não se dá, protagonismo se constrói no coletivo. Então, essa construção tem que ser permanente. como eu disse no início, nós não nascemos sujeitos, nós vamos nos tornando sujeitos ao longo da vida. E isso se dá a partir do momento em que a gente constrói juntos, por isso que esses três momentos que o Paulo Freire defende na sua metodologia são importantes, porque em todos eles o educando está junto, é uma construção coletiva. Tem uma professora lá atrás que levantou a mão para fazer uma pergunta. Enquanto a nossa colega chega, é só, nessa linha que a Sônia colocou, parabéns para a questão do Grêmio. Eu vi nos registros todas as etapas feitas da eleição dos representantes a chegar à Constituição do Grêmio. Sabemos que não é acabado, com certeza constitui, entra crise, mas é um caminho muito bonito, porque a gente não aprende, a cidadania não é uma coisa etérea. Se a gente não vive naquele espaço, a gente vai aprender como. É uma sociedade nossa que nos tolhe muito. Então, parabéns por todas aquelas etapas tão bem desenhadas e vividas, que imagino que foi com muita dificuldade, nada são só flores, mas é um exemplo claro disso. Boa noite. Eu sou a professora Alana Dieja. Acho que a professora Jairina, a gente fez um trabalho através do Fórum da ABC. Então, eu gostaria de começar a pergunta por você, porque essa história de justiça curricular, gente, foi uma reflexão que... Acho que é a conversa coletiva, faz a reflexão. Então, eu fico pensando, porque é uma angústia, ao mesmo tempo que a gente tem que contemplar, muita coisa, porque a EJA é uma educação inclusiva, é isso que eu sinto. Por quê? Ou porque evade da escola, um monte de jovem, vai parar lá na escola, porque é bullying. Você vê o jovem, sabe ler e escrever, e fala, o que você está fazendo aqui? Aí, quando a gente vai investigar, é bullying. A gente tem mulheres que, ano a ano, falam assim, professora, quando o meu marido morreu, ou quando eu me separei, eu voltei a estudar. Sabe? São relatos que a gente... Ou o aluno abandona porque arrumou um trabalho, ou abandona porque ficou desempregado, não tem dinheiro para estudar. Ou seja, a EJA, ela praticamente virou uma educação inclusiva. E a gente fez um levantamento e o que a gente vê? Que cada vez mais se fecha o serviço da EJA. Aí ficou o escândalo que, se a gente for ver em número, são cerca de 69 milhões de pessoas com mais de 25 anos que não têm o ensino básico. E a gente vai ver quem está incluído, são 47 milhões no ensino regular. Ou seja, a gente tem mais gente fora da escola que dentro da escola. Então, eu fico muito preocupada. Por quê? Porque não assim, em diadema especificamente, mas cada vez mais se encara a EJA como um ensino suplementar. E sendo que eu penso que nessa proporção deveria ser o fundamental de uma política pública. Porque a gente tem 70 milhões fora da escola e 47 dentro. Então, por quê? Porque Brasil, país da exclusão, etc. Aí, sobre a justiça curricular, eu fico muito preocupada. Porque o aluno acha que tem que escrever. Por quê? Porque eles têm consciência de uma certa forma que quem não lê, não escreve, a gente está fora do mercado de trabalho. Eles têm consciência disso. Porque não se qualifica, a gente, sem escolarizar, não é isso? Não se qualifica, gente. Aí, eu fico angustiada no que sentido. A gente adapta currículo tudo. Mas, por exemplo, no último concurso de cozinheira aqui em Diadema, a maioria das pessoas não conseguiram passar. Pelo que entendi, diz que foi tão baixo, se exigiu tanto na prova e os que estavam fazendo o concurso não conseguiam, que não conseguiam preencher as vagas. Foi o que entendi. Porque a gente está esperando os cozinheiros chegarem na escola. Então, eu fico preocupada nesse sentido. Então, justiça curricular, gente, não Diadema, mas você reduz tanto o currículo da EJA que eu tenho a impressão que esses alunos não vão acessar a faculdade pública. Esses alunos não vão acessar um concurso público, por exemplo. Certo? Então, eu fico pensando onde que corre essa justiça curricular. Porque a gente trabalha com antagonismo. Então, preciso pensar também na continuidade de estudo do meu aluno. Ele não vai parar na oitava série. Então, esse é o grande desafio. Então, eu também gostaria de falar com a professora, sobre esse aspecto da inclusão. Porque, dentro dessa exclusão, a população preta é a mais excluída dentro desse racismo estrutural. Certo? Então, agora, para o meu chefe, o Absolon, que eu gostaria de pensar em uma reflexão. Porque a gente sabe por cima os motivos da evasão. Mas a gente não tem uma pesquisa sistematizada. Então, se tem essa pesquisa. E outra coisa também, a gente sabe, porque a gente trabalha com o cotidiano aluno. Então, eu listei algumas aqui que o que faz nosso aluno invadir. Então, por exemplo, arruma trabalho, etc. Então, eu gostaria de ir para a reflexão se a gente não precisa desenhar uma política de permanência na escola. Porque eu creio, Absolon, que não é um problema de divulgação somente. Então, por exemplo, a Ana Lúcia, através do fórum, me convidou para a mesa com o vereador Josa, falando das bolsistas do bairro melhor. Ana, eu acho que é que nem a democracia. Precisa construir e reconstruir permanentemente. E eu creio que esses programas também. Então, não estão chegando as bolsistas nas escolas. Não estão chegando. E a gente sabe por quê. Porque a bolsista é aquela mãe solteira que não tem onde deixar o filho. Então, está como frente de trabalho, não vai estudar. Não vai. Então, eu trabalho em várias escolas, eu cotidianamente encontro frentistas, seja do bairro melhor, seja da frente de trabalho, que não tem oitava série. E a gente, que é professor de EJA, a gente sente urticária nessa hora. Então, eu gostaria que uma reflexão de pensar numa forma de incluir essas bolsistas dentro da escolaridade. Deve sentar e falar assim, gente, o que está acontecendo que as bolsistas não chegam nas salas de aula? Entendeu? Então, eu acho que é justo, a gente, replanejamento faz parte disso. Então, eu acho que é isso. A gente faz ação, replaneja, ação, replaneja. Está bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Muito boas as provocações da Lana. Eu penso que a justiça curricular, Lana, eu vejo assim, que, quando eu estava citando justamente a mão ambidestra, é esse o drama. Porque você, de um lado, inclui, você vai ao encontro, mas, de outro, é uma cobrança muito forte da sociedade. E, se a gente teve acesso, eles também precisam ter. Então, como é que a gente, e é possível, como é que a gente parte desses conhecimentos de saber de experiência feita e prévios, e traz o conhecimento científico, e traz o conhecimento acadêmico. Uma discussão, acho que, falando das pesquisas, o ProEJA, ele foi com o currículo integrado, com essa preocupação da formação integral dos estudantes. Porque eu sempre puxo essa discussão, quer dizer, se você está na EJA, num curso técnico em edificações, eu não posso só incluir o estudante, porque ele vai sair como um técnico, assim, mal brincando, a ponte não pode cair. Então, você precisa formar com esse olhar que a gente tem para os sujeitos, mas pessoas que sejam capazes de responder pelos conhecimentos, no caso, esperados, por um curso técnico em edificações, ou seja, qual for. Então, acho que essa discussão da justiça curricular é muito importante. E essa pesquisa sobre por que eles não voltam é uma pesquisa urgente para ser feita. E eu penso que, acho que é uma questão que pode ser feita pela universidade, com todos os seus trâmites, mas vocês, envolvendo os estudantes que voltaram, essa pesquisa sociológica, deixar aí a Sônia complementar, fazer essa pesquisa nas escolas. Por que os pares de vocês não estão vindo? E o que a gente pode fazer? O que poderia tornar essa escola com mais sentido? O que poderia tornar essa escola... Tem os fatores externos, mas sempre vamos pensar. Há os fatores internos também. O que nós, gestores, coordenadores e professores, podemos fazer? Depende tudo de nós? De jeito nenhum. Mas o que nós podemos fazer para ir ao encontro desses interesses? E, para isso, a gente precisa saber por que eles não voltaram. Para que a gente possa saber o que podemos fazer, ainda que saibamos que não temos todas as cartas na nossa mão. Como todo na vida, processo, essa justiça curricular também está em processo, também está em construção. e precisa de muita reflexão e de muitos encontros como esses para a gente pensar estratégias e alternativas. Com relação ao porquê os estudantes não voltam, eu sempre entendi a evasão como algo que precisa, sim, ser pesquisado, porque entende-se a evasão como algo que começa a partir do momento que o educando não vai mais à escola. Então, ele deixou de ir da escola e ele está se evadindo. E, não, a evasão começa muito antes, por diferentes causas. Então, essa capacidade do educador perceber o incômodo, quais as necessidades, o que está levando aquele educando a dar sinais de que ele vai se evadir. Porque, quando o educando volta a estudar, ele faz um planejamento da vida dele. E, às vezes, o planejamento traz surpresas. Então, ele vai dando sinais ao longo do tempo. E, quando ele chega a evadir, é porque ele chegou ao limite do que ele poderia aguentar, ao limite da exaustão, digamos assim. Não dá mais, eu não vou poder mais continuar. Então, vamos ter essa sensibilidade de ir percebendo antes que isso aconteça, para que a gente possa criar estratégias de diálogo, principalmente, o diálogo é fundamental nesse momento, o que está acontecendo, o que é o diálogo com o educando, com o contexto, e até conosco mesmo, como educadores. Será que a minha metodologia está contribuindo para que ele vá perdendo esse interesse, essa busca de sentido? Então, é fundamental toda essa reflexão. E, com relação à inclusão, poderia falar muito sobre isso, principalmente no caso que foi citado, eu como mulher preta, que cheguei a conseguir completar os meus estudos até a maior etapa, quase a maior etapa, só não fiz pós-doc, porque realmente eu achei que já tinha cumprido o meu papel, mas cheguei a isso, não foi por outra coisa, senão por uma rede de apoio e de proteção da família, da sociedade e das políticas públicas. existem políticas públicas que garantem esse direito à educação. E nós fazemos parte como educadores, como gestores, nós somos promotores dessa política pública. Então, é fortalecer a política para que outras pessoas tenham o mesmo acesso e o mesmo direito que eu, como mulher preta, tive ao longo da minha vida. Mas eu vou dar um exemplo bem rápido de inclusão, da inclusão que nós, educadores da EJA, fazemos todos os dias e muitas vezes não nos damos conta. Num curso de alfabetização do Mova Brasil, que era um projeto que o Instituto desenvolveu muitos anos em três estados brasileiros, em um dos estados, eu não lembro agora exatamente qual estado, uma mulher se matriculou e contou para a professora, falou, olha, eu queria muito estudar, não sabia, não sei ler, não sei escrever nada. E quando esse curso veio para cá, eu falei, meu Deus, eu usei a minha possibilidade, a minha oportunidade, mas ela tinha que pedir autorização para o marido. Então, ela chegou para o marido e falou, olha, tem um curso aqui pertinho, eu posso estudar, eu tenho muito desejo de aprender a ler e escrever. Ele pensou, pensou, falou, tá, tudo bem, mas você só vai sair de casa depois que você deixar a janta pronta. Depois que eu chegar, você me serviu jantar, aí você pode ir para a escola. E um dia, ela tinha que apresentar um seminário, o primeiro seminário da vida dela, ela super feliz, eu nem sei se eu já contei essa história para vocês, mas eu conto sempre, porque eu sou apaixonada por essa história, que mostra justamente esse protagonismo. Ela precisava apresentar o seminário e ele não chegava, ele não chegava, e ela tinha estudado, tinha preparado os cartazes, como é que ela ia falar, tudo, ela estava entusiasmadíssima. E o marido não chegava, o marido não chegava, e ela falou, eu não posso deixar de ir, é a primeira vez que eu vou falar para os meus amigos tudo e nada. E aí, ela chegou um determinado momento que ela falou, não dá mais, eu não vou perder a aula hoje. Pegou um papel e escreveu, fui. Deixou o papel sobre a mesa, junto com o prato de comida, e foi embora para a escola. E a partir desse dia, essa mulher nunca mais deixou de fazer aquilo que ela queria fazer por obediência, por dever de esposa, mas ela compreendeu o papel dela na sociedade como uma mulher empoderada, que com pouco, que para nós é pouco, gente, aprender a escrever algumas palavras é pouco, mas aquele pouco para ela era muito, que lhe garantiu essa independência e esse protagonismo. Então, esse é o nosso papel como educadores, garantir que pessoas que não tiveram nenhuma condição durante a vida toda de registrar a sua palavra, e Paulo Freire fala isso no livro Pedagogia do Oprimido, que é fundamental que o educando possa dizer a sua palavra. Então, esse é o nosso papel e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, dizendo a nossa palavra para que nossos educandos também possam dizer as suas palavras. Então, é isso. Obrigada. Deixa eu só responder aqui. Só para responder aqui a questão que a Helena falou sobre a questão do meu bairro melhor, que é um programa intersecretarial e que, para adentrar o programa, uma das condições é que ele esteja matriculado. Agora, tem toda uma disputa, assim como a gente tem com os alunos da EJA, a gente faz uma disputa lá no território convencendo as pessoas a voltarem a estudar. No primeiro ano do programa, a pessoa, depois que estava no programa, é que ela ia se matricular. Nesse ano, foi condição, pré-condição, que ela já, ao ingressar no programa, ela já estivesse matriculada. A questão do levantamento, a gente fez, no ano passado, em 2022, a Secretaria de Educação, através da formação e do contrato com o Eduardo e com o Marcelo, fez uma pesquisa sobre essa questão, que era uma questão que a gente também tem essa preocupação sobre a questão de quais são os motivos da evasão. E essa pesquisa foi compartilhada com as escolas, foi uma pesquisa que foi feita em 2022 com 705 alunos da EJA, motivos de evasão e uma série de questões que é um material muito substancial para dar de suporte para que a gente repense também lá no território, porque é um material que está detalhado por escola, os alunos de cada uma escola. Então, esse material foi compartilhado com as escolas, foi feito em 2022, um material bem rico, tem bastante formação e dá bastante subsídio para discutir, pensar também ali cada território, cada unidade escolar ali, de acordo com as suas demandas, com as devolutivas que foram dadas e os dados que foram tabulados dessa pesquisa. Não, e é isso, não é, Lana? Muito boa a sua provocação, aliás, viu? Que é isso aí. É essa conversa que eu acho que a gente precisa ter, que é isso. Por isso os estudos contemporâneos, professor, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda das universidades, Sérgio Estoco, o Fiscar, o Instituto Paulo Freire, porque nós não queremos fechar a sala. Aqui em Diadema, nós não vamos fechar a sala, mas nós queremos que os nossos estudantes, nós precisamos saber o jeito. Está provado, e nós, tem muita gente aqui que é da rede do regular e também está na EJA, e nós estamos vivendo isso também no regular. A pandemia, ela trouxe um novo padrão da pobreza. E a Diadema é uma cidade, até os estudos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, provam, nossa cidade é uma cidade do mercado informal. As pessoas vão dar o corre, porque elas precisam da comida. Não é brincadeira. E a perspectiva de vida das famílias e a baixa frequência do regular é porque não tem ninguém que leva, ou do infantil, que não leva nenhuma criança para a escola, porque tem que fazer um bico aqui, um bico ali. E assim são os nossos estudantes. Então, tem um contexto econômico desse novo capitalismo que gera a exclusão da exclusão da exclusão e que é muito difícil a regularidade. Porque nesses anos 80 que a gente viveu, que a gente viveu a EJA, Diadema tem, inclusive, graças aos registros, a gente também teve acesso aos registros do Instituto Paulo Freire, que mostra, os próprios estudos do Paulo Freire aqui, escrevendo com a mão dele aqui em Diadema, que era esse trabalhador da construção civil. Então, não à toa que as palavras, o tema gerador estava sempre vinculado à relação de construção civil, mas tinha um horário, era um trabalho muito, era um alto grau de exploração, mas tinha alguma regularidade. hoje não tem mais. Os nossos meninos que estavam na moto estão velhos. Se você pegar os nossos alunos da EJA, que eram motoboys nos anos, nós que somos dos anos 90, não é, Marco Antônio? Nós pegávamos motoboys jovens, que agora são velhos. Hoje, os motoboys não são mais jovens, são da bike, que eles alugam do Itaú para servir o povo de Moema. É esse povo da extração, da mais profunda exploração do trabalho. Então, é nesse contexto. Que roupa é essa que nós temos uma para um corpo que não é mais aquele, para um jeito que não é mais aquele? Nós estamos estudando, Absolon, conversando sobre isso, não sei se vai dar tempo nesse governo, mas a gente também pensar, São Paulo fez o CIEJA, sei lá, vamos inventar, o que não tem, a gente inventa, joga lá para o Conselho Estadual de Educação, se aprova ou não. Vamos inventar, e nós estamos de muita cabeça pensando, viu, Lana? Eu acho que a sua fala foi muito precisa. Outra coisa que eu queria falar, na mesma perspectiva, eu queria que vocês comentassem, na mesma perspectiva da Lana, parece que a gente tinha até combinado, olha que coisa, Lana, olha que destino, que as minhas questões são exatamente essa. Os caminhos, eu acho muito, eu acho que a gente tem que reconhecer um trabalho também da equipe pedagógica, que pedagogicamente, eu acho que nós estamos ok, sinto que nós temos muitos avanços, aquela amostra, tudo bem que todo mundo falar do mesmo, da cora coralina, cora coralina, cora coralina, não tem problema, mas é contra-hegemônico, todo mundo está lendo cora coralina, porque também a gente conseguiu comprar livros, e esse é um circuito muito virtuoso, que acho que nós desenvolvemos projetos muito interessantes, tem muita coisa legal acontecendo na rede, então, pedagogicamente, eu acho que a gente conseguiu dar o passo à frente, a publicação que não saiu, o Fábio, longa jornada, nossa vida aqui, pensa que é fácil, não é? e é isso, mas essas produções que a gente fez com os estudantes, esses são os processos que nós temos que alcançar, por isso é sempre, na perspectiva, voltando sempre ao Paulo Freire, ontológico e epistemológico, então, como é que eu penso nesse sujeito, que ser humano é esse que nós estamos falando, que sociedade é essa, e de que forma, de que, como é que a gente constrói o melhor fazer, e isso, olha que estou só jogando encomenda na mão das faculdades aqui para ajudar a gente, pode pedir ajuda para a gente, não pode pedir ajuda para as escolas que estiverem disponíveis, para contribuir em uma pesquisa coletiva, podemos fazer junto, nós estamos aqui, acho que tem muitas escolas que estariam disponíveis a participar, a produzir um artigo coletivo com todo mundo, como autor dessa grande construção coletiva, dos nossos avanços e desafios, porque, se a gente não olhar, a gente fica feliz porque a gente vê que deu certo, só que é pouca gente, então, hoje, o problema, a essência é os nossos desafios dessa escola formal num ambiente de uma economia completamente antagônica ao modelo que a gente tem. E aí eu fiquei pensando nos eixos, três eixos da justiça curricular, que é isso, de um lado é essa escolarização de qualidade, esse é um desafio que nós temos que ter, que tenha sentido. O segundo é essa escola horizontal, essa escuta dos estudantes, muito bem descrita pelas duas meninas aqui, como é que a gente, esses caras, eles estão ali, e aí, como é que a gente constrói isso? E, às vezes, a gente não sabe, é assim que é, ninguém sabe tudo, e a gente precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso, e o acolhimento, o acolhimento, essa é a grande novidade, se a gente pensar os estudos da justiça curricular na sua, lá em Urjo, Santomé, lá no povo da Espanha, o acolhimento ainda é uma coisa não tão trabalhada, mas, para nós, e por isso que eu gosto muito da Branca, para nós é central o negócio do acolhimento, não tem justiça curricular sem acolhimento, porque essa dimensão do sujeito que se reconhece em você, como é que a gente mantém os alunos, gente, se não é na amizade, fala a verdade, se a gente não põe esses meninos no carro, não é? Se a gente não faz as coisas que a gente faz, se a gente não vai jogar futebol de um lado para o outro, leva os alunos de um lado para o outro, cara, é assim que a gente faz, é assim que rola, a gente sabe o jeito que rola, então, o acolhimento, essa relação afetiva, que ainda, não é? É uma coisa que tem hora que a gente está meio cansada, TV que tem gente meio cansada, mas tem gente que ainda anima, eu estive lá esses dias no Atila, a Magda foi tudo quando foi igreja esses dias, ela falou, ah, eu sou crente, fui em várias igrejas e está, o maior número de estudantes está lá, porque ela fez um trabalho também nessa dimensão, um trabalho ali, real, aquela concretude do Atila e do trabalho que a gente tem feito, tem muitos trabalhos bons, mas é isso que eu acho que a gente precisa pensar, e nós precisamos pensar junto, pensar alternativas, eu até quero propor para a Evelyn, a Bia acabou de apresentar para nós lá, a Evelyn esses dias apresentou, por conta do Copicac, que nós temos que também, tudo assim, nós temos que pôr um pé num barco e um pé no outro, a Eja tem que ser irmã do Copicac e o Copicac tem que ser irmão da Unifesp, e a gente vai fazendo esses pés que tem que estar pisando nos dois lados, e elas apresentaram um estudo sobre juventude que também tem muito a ver. Blana, você foi perfeita nesse seu dado, cada ano que passa fica para trás, a gente fica, a Maria passa na frente e os alunos ficam para trás, que é isso, todo santo ano, foi o dado que a Evelyn também apresentou essa semana, semana, sei lá que dia foi, estou confusa já do tempo, mas todo ano, os nossos estudantes vão ficando para trás no ensino fundamental, e é uma política excludente, o ensino médio, uau, é de chorar, quanto que são os alunos, quantas escolas que não tiveram nenhum aluno a se inscrever no Enem, quantas escolas, Evelyn? no Enem, não chega a 40%, uma grande parte das escolas não tiveram uma inscrição sequer no Enem, a única escola estadual aqui no município que chegou perto dos 100% de inscrição no Enem foi a ETEC, as outras não, então, você tem 20 mil mais ou menos estudantes do ensino médio e você tem por ano ingressando em Diadema uma média de 500, não chega a 500 pessoas ingressando por ano aqui em Diadema no ensino superior, então, a gente tem uma ideia, mas quando a gente pega o dado, o número, quando olha escola por escola, vê que o problema é bem pior do que a gente imagina, então, tem esse fosso, a gente está, então, talvez um dia de um HTPC coletivo aqui, que a gente pode fazer junto, sei lá, não sei se dá para a gente, depois vamos ver, e aí, assim, algumas tentativas que nós estamos fazendo, não é à toa que a gente fez uma campanha bem patifaria do óculos, vocês repararam aquela campanha do óculos, vem e fala, já enganou, estamos nessa, política restaurativa, sei lá como é que a gente pode chamar isso, então, é o óculos, o óculos é caro, a gente faz óculos, não é? Eu bem perdi o meu, onde se alguém achar é meu, esse é o velho. Olha a Evelyn, já querendo vender outra coisa legal que a gente fez foram os passeios, genial, não é, gente? Nossa, os meninos do Aconforja indo na praia do Anitta, ai, gente, não tem preço, no teatro, todas as programações, não é, Fábio? Sensacional, não é? Então, isso, isso são encantos que são, que a gente ainda tem, diremos assim, estou sempre pensando nas dificuldades e nas potências, o óculos é uma potência, o passeio é uma potência, não é? Então, quais são, onde é que a gente cerca? Por isso que a gente precisa de uma pesquisa mais, 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 assertiva, porque orienta, nós estamos com um monte de, sabe assim, um monte de, com muitas luzes para muitos lados, tentando identificar, tentando, essa mesma pergunta que a Alana faz é que a gente faz lá na nossa equipe, não é? E como é que a gente olha todo ano que ficou para trás, e aí? E como é que a gente faz daqui para frente, não é? Então, acho que é um desafio, eu problematizo aqui, deixo aqui como questão para a gente pensar junto, para a gente encontrar, mesmo que não seja com todo mundo, não dá tempo para todo mundo, mas os que quiserem que a gente tiver um coletivo para escrever sobre isso, para produzir um relato mais fidedigno dos motivos qualiquante, porque quando a Evelyn cobra a gente, agora nós estamos, tudo que a gente fizer, nós temos que separar etnicamente para identificar e para a gente, quando a gente olha o número, é chocante, é sensibilizador. E aproveitar uma outra experiência, não me lembro qual escola aqui, que é a coisa de ligar, pegar no regular, não sei se é de vocês, que é pegar do regular aquela fichona lá, sabe? E pôr alguém lá para ligar. Liga para todo mundo da escola, vamos brigar, porque está dentro de cada uma das escolas os analfabetos. É no raio da família que está o analfabeto, é no raio da família que está o adolescente que abandonou os estudos. Então, esse povo cruza com a gente e nós não estamos chegando até ele. Por mais que esse menino vá lá, faça aquele selfie desse, vocês já repararam o selfie de Absalom assim? Agora que ele tem camisa, nossa, vai ser fantástico daqui para frente, que ele tirou a camisa de time. Quem não assinou o abaixo-assinado, assina, para o Absalom tirar aquela camisa de time. Mas é um desafio para a Eja, para a gente poder dar um passo à frente, para a gente pensar como política pura, nós precisamos ajudar. O MEC hoje tem uma CKD que a gente também não conhece, é uma moça nova. Quero convidá-la aqui para vir aqui para a gente refletir junto. é uma moça chamada Cátia, lá da UFOP. Então, é gente que parece que é legal, eu realmente não a conheço. Então, precisamos ir atrás desse povo porque alguém tem que estudar esse tempo, esse contexto, latitudinal e longitudinal para a gente achar o ponto certo, para a gente conseguir achar, pegar, trazer e assegurar que os nossos estudantes estejam onde eles devem estar. Teve gente que levantou a mão também. Ela veio com panca ainda, olha assim. Não sou professora, sou bancária. Eu sou só como observador aqui. De um modo geral, vocês têm uma linguagem muito restrita. Vocês precisam aprender a colocar essa linguagem no alcance popular, que é para a população dar apoio para vocês. Se vocês querem, esse é um ponto. Eu sou militante de esquerda pela parte dos trabalhadores, faço campanha eleitoral, tenho isso aqui para o PT, esse negócio ajuda no que é possível. Nas horas de lazer, eu costumo andar de bicicleta. Eu já rodei essa cidade inteira de bicicleta, de todas as pontas. Uma coisa que me chama a atenção é mais o lixo que tem na rua. Como eu já fui da faculdade, tudo, sempre vejo materiais que podem ser reciclados. Madeira, metal, qualquer tipo de coisa. um tipo de material que é muito jogado no lixo é material escolar. Quase toda semana que eu ando tem sempre algum material escolar, seja da rede municipal ou da rede estadual jogado no lixo. Na minha época, quando eu estudava lá no primeiro grau, segundo grau, eu costumava guardar os livros que tinham. Achava que era importante guardar nilo. Os meus irmãos também guardavam os livros disso daí. Hoje em dia, todo mundo joga esses materiais escolar no lixo. Quando se joga material escolar no lixo, significa que o conteúdo está sendo de alguma maneira descartável dentro da própria sala de aula. Não é que o cara joga no lixo ali. É claro, tem uma questão de ocupação de espaço e, por maneira prática, a pessoa faz a deslova de material. Mas eu, praticamente, acredito que se joga material fora, é um problema de conteúdo dentro da sala de aula. Esse é um ponto. Outro ponto é que eu não sei que vocês falam muito disso, mas vocês não começam a falar de avaliações. porque se você tem um aluno em sala de aula, obviamente que você vai avaliar o aluno em sala de aula. Você vai dar prova para ele e saber vai aferir o conteúdo que você está dando para ele. E se você não fala de avaliação, fica meio absurdo o que vocês estão falando aqui. Não é da área de educação, e olha para isso, parece algo meio absurdo, meio solto. Para mim, é algo meio solto. Não está muito claro isso que vocês entendem. Esse é um dos pontos. E outros pontos... Tem mais coisas na cabeça, mas eu não consigo aqui saber o que eu vou perguntar aqui agora. Obrigada. Qual que é o seu nome? Pessoal, eu quero... Já para a gente... Então, vai, Ana, que eu vou passar para a gente encerrar aqui. Só queria agradecer já a presença da professora Jarina, da Sônia, e passar para eles para que eles possam fazer aí as suas considerações finais, para que a gente possa encerrar aqui pelo adiantado da hora, são 10h10. Você quer falar? Pode falar aqui. Rápido, é assim. Eu queria reivindicar em nome dos meninos, porque se fez uma reunião dos gremios, etc. Então, escuta a Fina. A gente está perdendo aluno por assalto. A gente teve uma professora que apontaram a arma na cabeça dela e ela simplesmente não consegue permanecer na escola e acharam defunto. Então, são histórias de muita insegurança e assalto. Quando se fez a reunião dos gremios, no Zilda, saiu uma proposta que se tivesse um ônibus escolar noturno, porque os alunos não estavam indo para a escola com medo de assalto. Gente, eu vi o Mário Santa Lúcia invadir metade da alunada do salto da escola porque, por três vezes, eles foram assaltados, armados, deitando no chão, a aluna me relatando. Professora, meu marido não quer mais que eu venha e eu também não quero mais vir. Porque é um trauma, gente. Assalto é um trauma. Então, eu gostaria também de falar em nome dos meninos, de considerar... A secretaria tem 12 ônibus. De considerar. Não acho que a opção seja para todas as escolas, mas essas escolas onde os alunos são assaltados é uma reivindicação dos meninos. Eu acho que isso é uma política que vai trazer eles de volta. Obrigada. acho que também quando tem ônibus escolar é uma segurança para a gente que é funcionário também. Porque quando o ônibus chega, tem movimento, a gente vai tudo... Obrigada. Agora tem as câmeras, viu, gente? Não precisa contar para ninguém, mas já... Vários. Não posso nem ficar falando muito para não assustar também, porque depois dá ruim. Mas saibam vocês que as câmeras já pegou cinco casos relacionados. Tudo o que acontece agora... A gente podia até fazer uma visita, Absolom, com os professores da EJA, que é visitar lá o centro de monitoramento que está ligado lá. Está na GCM. Voltamos a ter uma central, voltemos agora a ter um acompanhamento e isso, de fato, já tem sido usado no sentido não só para as nossas escolas, mas também para a própria política pública, que é, de fato, é um desafio de cidade inteira, não é, Lana? Não é um desafio da escola, mas é o desafio da cidade inteira. Então, muito obrigada pela atenção de vocês até esse horário, em plena sexta-feira. Eu, ouvindo as últimas falas de vocês, teve a fala do nosso colega falando de material didático, é a questão dos horários flexíveis, é pensar o que outras formas de EJA podem ensinar para nós, o que o MOVA pode ensinar, o que o CIEJA pode, o que o CIEJA também, que sempre foi visto como, não tem, não, mas o que essas formas todas, essa insegurança pública, que não é só daqui, tem municípios com ônibus, que têm outras realidades muito menores, mas, enfim, eu acho que aprender uns dos outros, e acho que isso também pode ser uma ponte que a gente pode ajudar, depois conversando, colocar, na verdade, em conversa com outros municípios que têm outras saídas também, enfim, e tem o fórum, a gente está pensando em uma caravana esse ano, chega de stringhard de Google Meet, nós estamos pensando em encontros, e já conversei ali com o Fábio, com o Absolon, para eles participarem, para que o Diadema também entre na caravana. O que é a ideia? De visitar uma escola, não vai, lógico, nós somos os mesmos para tudo, mas criar um calendário, vamos hoje, maio, está previsto lá em Campinas, nem todos poderão, mas é uma amostra em Campinas, vamos todos lá em Campinas ver o que fazem, se for um sábado letivo em uma escola de Diadema, futuramente, vamos pensar o fórum todo vindo aqui, conhecendo os trabalhos de Diadema, trazendo pessoas para cá, até do local fazendo talvez uma transmissão online, mas com gente, e dando luz para bons trabalhos, para trabalhos exitosos, porque nós somos do bem, nós temos que ficar juntos e nos fortalecermos. com os estudantes, grudar neles para entender, para fazer a pesquisa com eles, acho que vocês estão em um caminho muito promissor. Então, parabéns e obrigada por ter podido vir de perto todas essas falas de vocês. Eu também quero agradecer, desejar boa noite, parabenizar por esse congresso, pelo nível altíssimo dos debates e pelas aprendizagens que foram construídas e que serão ainda amanhã, no último dia. Então, parabéns e obrigada pelo convite. Bom trabalho amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.